Vamos Carioca Ai, o teu caminho é tanto carinho para dar Cuidando teu benzinho que também vai te cuidar Mas sempre morandinho em quem não tem com quem morar Na paz e tu sozinho não dá pé, nunca vai dar Vamos minha gente, é hora da gente trabalhar O dia já vem vindo, aí o sol já vai raiar E a vida está contente de poder continuar E o tempo vai passando sem vontade de passar É vida tão boa, só coisa boa pra pensar Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar É vida tão boa, só coisa boa pra pensar Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar E ainda ter mulher e ter o samba pra cantar O samba que é o balanço da mulher que sabe amar